Olha gente, isso aqui é a situação de um fogo que invadiu praticamente ao redor da comunidade de Santiago do Norte. Isso é um fogo que já vem acontecendo há uma semana, há uma semana atrás, infelizmente as pessoas não tomaram providência, não se atentou para isso e hoje a situação está dessa forma. Ali em cima, aquele branquinho ali, é o destacamento da polícia, você entendeu? É o destacamento ali praticamente em grande risco de ser destruído e é assim, a gente tem que prevenir, o fogo vem alastrando. Esperamos aí que se Deus quiser esse fogo não invade para dentro da comunidade aqui, para não prejudicar mais ainda as pessoas, porque já está sendo prejudicado com essa forte fumaça, que já vem sobrevoando essa fumaça por cima, sobre a comunidade de Santiago, prejudicando principalmente as crianças, os idosos, então é uma situação muito lamentável. Quero aqui fazer uma crítica nas autoridades que representam aqui, principalmente a polícia, eu acho que quando iniciou esse fogo, eu não sei, a polícia não está presente ali, mas eu acho que eles tinham que notificar o Estado, fazer um relatório do acontecido, até para as autoridades em nível de Estado estar se precavendo, uma situação dessa trágica. Então eu quero deixar aí minha indignação sobre esse fato que está ocorrendo. Em Santiago do Sul, graças a Deus começou a ventar bastante aqui, o vento está favorecendo a comunidade, graças a Deus o vento está para o outro lado, não está vindo o rumo aqui das casas, e isso vai fazer com que dê uma tranquilidade com as pessoas que estão bastante apavoradas com essa situação. E o fogo está alastrado, com certeza ele vai para o outro lado, a situação vai para o outro lado. E nós esperamos que Deus possa se abençoar cada um dos pessoas que estão aqui, mas o prejuízo é muito grande. E que as autoridades que possam fazer a investigação chegam ao infrador, que colocou fogo em ser responsável, que colocou fogo para destruir a natureza, e além de destruir a natureza, causar problema nas pessoas. E nós, a comunidade, vai ter essa pessoa que fez isso, que a justiça seja feita. E nós, a comunidade, vai ter essa pessoa que fez isso, que a justiça seja feita.